O Marcos Couto já está nas ruas da cidade e nós vamos com o link. Alô Marcos! Boa noite Douglas, boa noite a todos que acompanham o Cidade Alerta Sergipe. Olha, meu caro Douglas, como você bem acompanhou aqui no Cidade Alerta Sergipe que três corpos foram encontrados dentro de um veículo carbonizado exatamente no dia de ontem no município de São Cristóvão. Em uma estrada deserta, o carro, depois de uma denúncia anônima, os policiais chegaram ao local e constataram três corpos que estavam lá, carbonizados. Os corpos foram levados para o IML e lá, até ontem, não tinha identificação. Mas hoje pela manhã, um dos três já foi identificado, graças ao trabalho da equipe do IML que toda a equipe é coordenada pelo diretor-geral do IML, doutor José Aparecido Cardoso. Como foi esse trabalho de identificação desse corpo? Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de informar que realmente foi um trabalho em equipe porque os corpos que nós recebemos estavam carbonizados e de difícil identificação. Mas nesse momento a gente conta com a família e ontem mesmo compareceu um dos dois familiares e que nos trouxeram fotografias recentes e através dessas fotografias e um deles tinha passagem pelo Hospital de Urgência de Sergipe nós pudemos ter não só o prontuário como radiografias e foi possível identificar porque ele já trazia anteriormente um projétil alojado no abdômen. Então, através dessas radiografias e através da arcada dentária e do trabalho feito pela odontolegista foi possível identificar o único corpo dos três que chegaram lá. E quanto aos outros dois? Como é que o trabalho da equipe do IML tem desenvolvido a fim de identificar? O IML, ele tem trabalhado e criado, foi criado um laboratório de antropologia forense. Esse trabalho é dedicado exclusivamente ao estudo de ossadas humanas. Nós tínhamos no IML 114 ossadas e hoje nós temos seis identificadas. Então, esses dois que estão mais difíceis de identificação nós vamos fazer um trabalho minucioso. Tem um que a família não apareceu ainda. Então, nós estamos aguardando exatamente para que a gente tenha fotografias recentes, para que a gente tenha fotografias que mostrem o sorriso porque o exame da arcada dentária, nesses casos, tem uma importância muito grande e pode haver também para ajudar a determinação da idade, determinação do sexo, porque como está carbonizado, há até dificuldade de identificação de sexo. Agora, será um trabalho de excelência, né? Porque mesmo com essas fotos, com documentos, há uma dificuldade, mas a equipe atenta, ou seja, qualificada, nesse trabalho de excelência. Exato. Inicialmente, quando chega um corpo no IML, o primeiro cuidado que nós temos em relação à identificação é com a papiloscopia. Mas, infelizmente, nesse caso, o corpo está carbonizado e não foi possível fazer a identificação com a papiloscopia. Em seguida, a gente vai para a antropologia forense, que é o estudo através da ossada. E, por último, é o estudo do DNA. A gente não quer chegar ao estudo do DNA, que, como vocês viram recentemente, nós tivemos um corpo que passou 80 dias lá no IML. E, além disso, não é um trabalho que é feito pelo IML, é um trabalho que é feito por outro instituto, que é o Instituto de Pesquisas Forenses. Então, isso dificulta. Então, nós estamos aguardando que a outra família compareça, que nos forneça dados, que nos forneça fotos, que nos forneça alguns detalhes da arcada dentária de tratamento odontológico que ele tenha feito, para que a gente possa, o mais rápido possível, entregar às famílias os corpos que nós temos no IML. Doutor José Aparecido, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado a vocês também. Boa noite. Começando com o doutor José Aparecido Cardoso, diretor do IML. E, como bem disse, o diretor do IML de Sergipe é que ainda faltam duas identificações. A qualquer momento, outras informações aqui no Cidade Alerta Sergipe. Marcos Couto, Douglas Magalhães. Muito obrigado, Marcos Couto.